De amar foi um erro, foi um erro de amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo, de amar me faz feliz O amor é o laço aperto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se iludir, se ferir O amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Esperando alguém servir, engolir, repetir Seu amor é jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais De amar foi um erro, foi um erro de amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo, de amar me faz feliz O amor é o laço aperto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se iludir, se ferir O amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Esperando alguém servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um abraço aperto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se iludir, se ferir O amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Esperando alguém servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Não sei onde é que eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir, eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, pede arrego e pede volta Muda de vida ou vai me perder, esteja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer, muda de vida Muda de vida ou vai me perder, esteja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver, muda de vida Esqueça pois não vai me iludir, eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, pede arrego e pede volta Muda de vida ou vai me iludir, muda de vida Muda de vida ou vai me perder, esteja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver, muda de vida Muda de vida Muda de vida Ficando por fora Fez o seu jogo e diz que agora vai embora Que não tem nada que te faça mais ficar Eu vou fazer de conta que você tá com razão Vou discutir baixinho com meu coração Pra ver se ele não me faz te procurar Eu sei, vai ser difícil, mas eu vou me segurar Vou fazer de tudo para nem sequer ligar Quero apagar você de vez dos sonhos meus Cansei de ser um bobo, ser escravo, ser menino De te ver chorando e você sempre sorrindo Sem se importar com os sentimentos meus Vai embora, já que você não quer ficar pode ir embora Não fique aqui, mas por favor, vá logo agora Não tem pra que ficar tentando se explicar Vai embora Não fale nada, por favor, pode ir embora Sei que você nunca me amou, por isso agora Sou eu que peço pra você se retirar Eu sei, vai ser difícil, mas eu vou me segurar Vou fazer de tudo para nem sequer ligar Quero apagar você de vez dos sonhos meus Cansei de ser um bobo, ser escravo, ser menino De te ver chorando e você sempre sorrindo Sem se importar com os sentimentos meus Vai embora, já que você não quer ficar pode ir embora Não fique aqui, mas por favor, vá logo agora Não tem pra que ficar tentando se explicar Vai embora Não fale nada, por favor, pode ir embora Sei que você nunca me amou, por isso agora Sou eu que peço pra você se retirar Vai embora Já que você não quer ficar pode ir embora Não fique aqui, mas por favor, vá logo agora Não tem pra que ficar tentando se explicar Vai embora Não fale nada, por favor, pode ir embora Sei que você nunca me amou, por isso agora Sou eu que peço pra você se retirar Zézinho Júnior O príncipe apaixonado Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes de amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De quem me jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui seresteiro da noite Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenados Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Choro quando vejo a lua Parceiras das canções lindas Que cantei na sua rua Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E o telefone pra contato 75-9903-8391 Ou 8295-9032 GP Produções A produtora do sucesso Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar Ai que loucura Eu já deixei a luz do quarto Apagada pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo incontrolável Eu quero logo amor Não demora Não demora Eu já sei que você pira Nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando a sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz Que tá gostoso e quer de novo Chega, chora Chega, chora Zezinho Júnior O príncipe apaixonado Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar Ai que loucura Eu já deixei a luz do quarto Apagada pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo incontrolável Eu quero logo amor Não demora Não demora Eu já sei que você pira Nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando a sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz Que tá gostoso e quer de novo Chega, chora Chega, chora Zezinho Júnior Hoje vejo que meu coração está sofrendo calado Guardo os poucos momentos que fiquei do seu lado Querendo voltar pro seu coração Sinto que entrei no jogo de cartas marcadas Será que nesse lance tem mais uma jogada Querendo tirar você do meu coração Quantas vezes na madrugada eu já acordei Sonhando com os beijos que um dia eu te dei Quando ficava com você Não pensava em nada Não pensava em nada Oh, nega Não faz assim comigo não Sem perceber você roubou meu coração E eu te peço por favor Volte pra mim Desculpe amor Se passou por algo que não mereceu Pois nessa história O culpado fui eu Por acreditar nesse amor Sem solução Quantas vezes na madrugada eu já acordei Sonhando com os beijos Sonhando com os beijos que um dia eu te dei Quando ficava com você Não pensava em nada Oh, nega Não faz assim comigo não Sem perceber você roubou meu coração E eu te peço por favor Volte pra mim Desculpe amor Se passou por algo que não mereceu Pois nessa história O culpado fui eu Por acreditar nesse amor Sem solução Oh, nega Não faz assim comigo não Sem perceber você roubou meu coração E eu te peço por favor Volte pra mim Desculpe amor Se passou por algo que não mereceu Pois nessa história O culpado fui eu Por acreditar nesse amor Sem solução Que eu não quero dizer Mas eu te peço por favor Eu te peço por favor Aí você continue E eu te peço por favor 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 Era tudo tão bonito, eu no paraíso sem me preocupar O sol já estava se escondendo, ela foi chegando e pediu pra entrar Foi o meu coração que nunca quis amar ninguém De repente sente um leve toque da paixão Nunca confessei, mas sei que todo homem tem Um ponto mais fraco nessas relações Um simples beijo, ela nos meus braços me chamou de amor Foi desespero quando acordei, beijando um sapato que ela deixou Cinderela Oh minha louca Cinderela O tempo passa, mas eu não esqueço O gosto do beijo que você me deu Cinderela Oh minha louca Cinderela Como eu queria te encontrar de novo E te dar o sapato que você esqueceu Era tudo tão bonito, eu no paraíso sem me preocupar O sol já estava se escondendo, ela foi chegando e pediu pra entrar O meu coração que nunca quis amar ninguém De repente sente um leve toque da paixão Nunca confessei, mas sei que todo homem tem Um ponto mais fraco nessas relações Eu não soubesse, ela nos meus braços, ela nos meus braços me chamou de amor Foi desespero quando acordei, beijando um sapato que ela deixou Cinderela Cinderela Oh minha louca Cinderela O tempo passa, mas eu não esqueço O gosto do beijo que você me deu Cinderela Cinderela Oh minha louca Cinderela Como eu queria te encontrar de novo E te dar o sapato que você esqueceu Cinderela Oh minha louca Cinderela O tempo passa, mas eu não me esqueço Do gosto do beijo que você me deu Cinderela Oh minha louca Cinderela Como eu queria te encontrar de novo E te dar o sapato que você esqueceu Dá na fone pra contato 7191364887 GP Produções A produtora do sucesso Foi difícil entender O amor e a paixão Seu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Foi difícil entender O amor e a paixão Seu sorriso e um olhar Seu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha você é Moreninha meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha você é Minha paixão Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Por quê? Perdi as contas Quantas vezes te pedi Pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor Não é legal pra qualquer um O que ama e queira E está perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Mas mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Cada momento que eu pude te abraçar Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei muito massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com os meus sentimentos As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor Sair de um grande amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira E está perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Mas mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei muito massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com o meu sentimento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei muito massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com o meu sentimento Zézinho Júnior O príncipe apaixonado Um abraço especial pro meu empresário Grande Produções Além do seu olhar Além do seu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste E hoje eu sei Que você não me quer Amor Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai ser Quem vai me compensar Quem vai me compensar A falta de você Bastaria 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 um gesto seu Pra acalmar meu coração Amor Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor 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 Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste E hoje eu sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor Vi seus cabelos Soprando no ar E uma saudade Acenando pra mim A multidão Não queria parar E eu sozinho Cantava assim Volte meu amor Que eu preciso De você Em qualquer lugar Que esteja Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo Por aí Eu preciso Ter você Aqui Eu preciso Vi seus cabelos Soprando no ar E uma saudade Acenando pra mim A multidão Não queria parar E eu sozinho Cantava assim Música 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 Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar Junto comigo cantava assim Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E eu estou tão só É com imenso prazer Eu convido pra cantar comigo Diego Costa Falando de amor Deixa comigo Zezinho Júnior Prazer imenso Está cantando com você Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor É coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Estou só Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Rimeu não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Tem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar O ala especial Para o nosso amigo Tênis Show Do Estado de Alagoas Estamos chegando Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso É te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então A dar valor A um grande amor Pior que tudo isso É te perder Tem que chorar Tem que sofrer A aprender A aprender então A dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Não se lembram mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso É te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então A dar valor A um grande amor Pior que tudo isso É te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então A dar valor Ao nosso amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Um abraço especial Para Erivaldo Da Elite Produções Eu não sei Pra onde vou Pode até Não dar em nada Minha vida Segue o sol No horizonte Dessa estrada Eu não sei Mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei que vou encontrar No fundo dos meus sonhos Sonho Sonho O meu grande amor E onde o vento me levar Vou levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho Num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei que vou encontrar No fundo dos meus sonhos Sonho 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 O meu grande amor Zézinho Júnior O príncipe apaixonado Ei Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importar Que você ainda se importa Com meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa Com meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço do mundo lá fora Mas quando eu adoro Mas quando eu acordo Solidão me devora E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Esqueço do mundo lá fora Esqueço do mundo lá fora Tchau, tchau. 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 Tchau.